Você que tem o namorado que te traiu, nós temos uma solução. É o corta-pinto. E tem garantia? Tem garantia. Por três dias. Três dias? Três dias de garantia. Onde está escrito? Não sei, eu inventei. Ah, você inventou? Ah, então tá bom. Lole, quer um prato? Comprar um prato, uma caneca? Ó, tem uma xícara, essa xícara. Com uma borboleta, que tem um zóio aqui, ó. Tem o quê? Um zóio aqui, ó. Um zóio? Um zóio aqui, ó. Chega, né? Não coma dentro da loja, não abra embalagens.